Ah, eu já falei com você, garoto. Não insista, eu já disse que não. Mas por que não se a Elisa me chamou, Padre Lupe? Mas mesmo que ela tenha chamado, é uma reunião de adultos e não de crianças. Ah, e por que o Damião vai poder ir? Não é justo ele poder ir na casa da Elisa e eu não. Ah, eu estou de olho, garoto. Olha, o que não me agrada é que na sua idade você fique assim toda alvoroçada por uma menina. Eu não estou alvoroçada por ninguém. A Elisa é só minha amiga, igual o Damião. Ah, é? A mim vocês não enganam. Vocês dois gostam dessa menina. Ah, e não pense que eu sou cego. Ai, eu? Espera, vem cá, vem cá. Escuta bem. Além do mais, nem você, nem ele tem idade pra ficar com essas bobagens. Muito menos pra ir a eventos sociais. Ah, isso não está certo. E ponto final, vai, vai, caladinho, anda logo e vamos pra casa. E não se preocupe tanto. Olha só, já está fechadinho aqui e vamos embora. Não doeu? Não, não doeu não, porque eu sou um super-homem. E eu duvido muito que a minha irmã vai deixar que o filho dela vá a esse jantar. Anda, vamos lá, vamos andando. E olha, apague a luz porque a conta está muito cara. Vamos? Corre, 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 corre. Fecha a porta.